Pense comigo, e se hoje fosse o seu último dia de vida? Você ia sentir orgulho da vida que você viveu? Morte é a única coisa que faz a vida ter sentido. Para para pensar um pouquinho na sua própria morte. Parece sombrio, mas pense. Pensar na própria morte pode ser a melhor coisa a se fazer para melhorar a sua vida. Por quê? Porque isso te obriga a refletir sobre algumas perguntas importantíssimas. Se você morresse amanhã, teria sido feliz? Se você morresse amanhã, você ia se orgulhar da pessoa que foi durante a vida? Para para pensar. Houve amor na sua vida? Você amou o suficiente? Você viveu a vida que queria viver? Ou a sua vida foi feita de coisas que você nem quer lembrar? Se hoje fosse o seu último dia de vida, a sua vida trouxe alegria para as pessoas que você realmente se importou? Ou você poderia ter feito mais, ter amado mais, ter feito diferente? Como teria feito? Você ia ser esquecido? O que você deixaria para trás? Esse universo, esse lugar, a Terra, ela teria sido um lugar um pouco melhor com a sua presença? Ou ninguém ia sentir falta? Pense um pouquinho sobre a sua própria morte. Faz uma análise da sua vida. Assim, você está se dando a oportunidade de assumir a responsabilidade por essa vida que você teve até hoje. Por tudo que não fez de bom. Assim, você se dá a oportunidade de melhorar, de ser melhor daqui para frente. Ouça seus próprios pensamentos. Pensa comigo se pensar sobre a própria morte não é o melhor jeito de encontrar um meio de melhorar a sua vida. A verdade é que nenhum de nós pode ter certeza ou garantia de que vai acordar amanhã novamente. Nenhum de nós veio para esse universo com garantia de nada. É por isso que a gente deve pensar frequentemente sobre a única coisa que a gente tem certeza, a única garantia, a nossa morte. Essa possibilidade pode estar perto ou distante. Não tem como saber. É por isso que você não pode deixar nada para amanhã. Nada. Você não está feliz com a sua vida até hoje? Então mude a sua vida. Mas mude agora. Agora, se você tem um relacionamento desfeito com alguém que realmente você ama, tente reatar hoje. Tente fazer as pazes hoje. Se você quer amar mais, ame mais. Hoje, você quer se divertir mais e trabalhar menos? Se comprometa com isso e comece a fazer as mudanças agora. Agora, o que quer que seja que for preciso para melhorar a sua qualidade de vida, comece agora. Faz o seguinte. Escreve tudo o que você precisa mudar na sua vida. Tudo o que não pode mais esperar. Aquela ligação, aquela mensagem que você precisa enviar para alguém que está magoado com você. As desculpas que precisa pedir, peça. Os abraços que você não deu e que você precisa dar. Uma coisa muito importante. Pare agora de se preocupar com o que os outros pensam de você. Esquece o que os outros pensam de você. Comece agora a fazer da sua vida a vida que você realmente quer viver. Tenta começar a se sentir do jeito que você deseja se sentir. Ame do seu jeito. Ame do jeito que você quer amar. Baixe a guarda. Abre o coração. Escreve uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. Imagine como seus relacionamentos serão muito melhores no momento que você foi realmente o que quer ser, sendo você mesmo. Quando estiver presente, vivendo cada momento, deixando para lá qualquer opinião ou julgamento dos outros. Pense na vida extraordinária que você terá quando esquecer a expectativa dos outros. ame a sua vida, enquanto ainda você está vivendo. ame a sua vida. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL